O nosso calendário, 5.783, ele foi estabelecido em 1580, por aí, por um Papa chamado Gregório. Antes desse cara chamado Gregório, o Papa Gregório, qual era o calendário? Era o calendário, talvez, juliano. Antes do calendário juliano, era o calendário romano. O calendário romano tinha dez meses. O último mês era o decém, que é o dezembro. Foram acrescentados mais dois em homenagem a dois imperadores, um chamado Júlio e outro chamado Otaviano Augusto. Por isso, chegou-se a 12 meses, mais antes dos romanos. O calendário era mesopotâmico, era sumeriano, era egípcio. No calendário egípcio, existiam quatro meses e não sei quantas estações. Então, datar o primeiro dia da criação, o segundo dia, o sexto dia, o sétimo dia de descanso, da nossa perspectiva no calendário gregoriano, é muito simplista. O primeiro dia de Deus pode ter demorado um milhão de anos. Vai que ele não tinha criado o sol ainda, né, então? É, exatamente. O segundo dia de Deus pode ter demorado 11 milhões de anos. Então, é muito complexo isso. Os 40 dias do dilúvio de Noé, no nosso calendário, 40 dias, ou seja, é de hoje mais 40. Mas aquele momento da história, esses 40 dias, pode ter sido a formação da era, o término da era glacial. Você consegue imaginar um planeta coberto de gelo e, de repente, ele sai dessa rota de distanciamento do sol, se aproxima alguns ângulos, alguns graus em relação ao sol e começa a derreter. Isso pode demorar o quê? Mil anos? 500 anos? 600 anos? Um milhão de anos? Até que essa massa gelada vire água e cubra toda a terra? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado quando nós fomos fazer uma crítica muito literal. Sim, perfeito. E temos que ter o cuidado de entender que o literal simplifica tudo. Porque, para entrar em outra perspectiva, nós temos que fazer alguns estudos muito aprofundados. Para evitar esses estudos aprofundados, até porque o ser humano nunca teve tanto tempo para estudos aprofundados, vamos simplificar as coisas, mas dar sentido a elas. Por isso que eu penso que essa cronologia nos satisfaz. Uma vez, na viagem, eu lembro que a gente estava indo para algum lugar ali e a gente falou sobre a questão dos 40 dias. Porque Jesus no deserto ficou lá 40 dias. E tem muitas coisas que acontecem na Bíblia que eles falam 40 dias. E aí, quando a gente conversou contigo, você falou que existe um motivo dos 40 dias, que não necessariamente é literal. O que significa isso? Existe até uma realidade que o 40, na cultura judaica, dentro da filosofia judaica, e isso é muito interessante a gente refletir, que o Bíblia trouxe um princípio sensacional. O judaísmo é sempre evolutivo. Então, são várias formas de filosofias dentro do mesmo judaísmo, de formas de ver e interpretar. Então, existe um princípio ali, Tiago, do 40 ser muito. Então, Jesus 40 dias no deserto, pode ter sido 40 dias literais? Sim. Mas vamos lá, ficar uma semana para você é muito, sem comer e sem beber? Para mim é. Então, pode ter sido uma semana? Pode. Mas pode ter sido 50 dias? Pode. Então, a gente pega o povo ali na cronologia dos 40 anos no deserto, que eles poderiam ter ficado meses ali fazendo aquela trajetória. Então, o 40 diante de meses que eles poderiam ter ficado é muito? É muito. Agora, 100 anos é muito? É muito. O fato é, ali existiu uma diferença de anos considerável, porque foi-se uma geração e entrou na Terra Prometida a outra. Então, a gente vê que ali, mas para aquela perspectiva de vida, para aquela média de sobrevivência, 40 anos era suficiente? Se sim, ok. Mas às vezes, mas eles viviam ali 100, 80. Então, 40 não muda uma geração. Então, às vezes pode ter sido mais que 40. Entende? Então, essa perspectiva dentro de um princípio judeu que também é real. Agora, vai existir também a corrente literalista. É 40, é 40, 40, acabou, fechado. Então, vamos lá. Obrigado.